Fala no microfone, que a gente está transmitindo ao vivo. Está ok? Pode, Leca. Boa tarde, ministro. Bom, pelo seu discurso, ficou muito claro, assim, os princípios e as políticas que o senhor pretende implementar com o cenário dos quatro anos. A minha pergunta é específica sobre o ano de 2015. Acho que o brasileiro está muito ansioso e querendo saber qual é a realidade mais próxima que ele vai enfrentar. Então, quando o senhor coloca a questão dos tributos, das tarifas públicas, realinhamento de preços relativos, a supressão ou, pelo menos, eliminação parcial de alguns incentivos, tudo isso talvez se traduza, o senhor pode qualificar ou não, no horizonte de curto prazo, com mais aperto na atividade econômica. Qual é o cenário com que o senhor trabalha para o crescimento da economia este ano e se o mercado de trabalho vai ficar como está ou pode ter um aumento do desemprego? Obrigado. A evolução da economia vai depender muito da velocidade da resposta da economia de modo geral. Eu acho que a gente vinha num processo de desaceleração em que se estavam, dizendo assim, dando mais doses da mesma coisa. E era evidente que aquilo estava um pouco esgotando a capacidade de reação do organismo econômico. Então, nesse momento, o que a gente vai fazer é um pouco de... também dar espaço para respirar. É difícil de fazer uma previsão exata dos próximos dois, três, quatro meses. Eu acho que a economia brasileira tem sempre mostrado muita resiliência. Então, eu não acredito que a gente vá ver nenhuma parada brusca, nada disso. A gente vai ter esse reequilíbrio em que certas coisas talvez diminuam um pouco, mas outras vão estar assumindo o seu lugar. A economia mundial está um pouco fraca, a gente não tem mais o mesmo impulso que a gente teve em alguns momentos com as matérias-primas. Por outro lado, o próprio fato do petróleo estar mais barato, isso certamente também, com um pouquinho de espaçamento, vai começar a ter um efeito positivo, não só nos Estados Unidos, que já vem crescendo bastante, mas mesmo na Europa. E, obviamente, isso significa que outros mercados que vinham extremamente fracos vão poder começar a se recuperar. Por isso mesmo, eu acho que a gente tem que estar atento para ver como a gente pode aproveitar essas oportunidades de mercado lá fora para estar gerando emprego, gerando produção também exportável. João, João. O crescimento desse ano, por enquanto, a gente está ainda usando o que a gente fez na LDO, que era o investimento, vamos dizer assim, do próprio mercado, está certo? Nós não estamos trabalhando com uma taxa de crescimento diferente daquela que é mais ou menos a expectativa de mercado. Próxima pergunta, Brasil Econômico. Bom, ministro, eu sou Mariana Mainente, do Brasil Econômico. Em entrevista publicada hoje no meu jornal, o professor Afonso Celso Pastore fala que a inflação só convergirá para o centro da meta em 2017. Sabemos que o senhor é mais otimista que isso. Eu gostaria de saber se, com base nessa equipe, que sabemos, é uma equipe comprometida com o ajuste fiscal e as medidas que, inclusive, se o senhor puder adiantar, eu agradeço algumas medidas de ajuste que o senhor pretenda tomar. O senhor acha que a gente vai ter um cenário que atenue as pressões inflacionárias, como o preço de energia, que a gente sabe que vem por aí? Bom, eu não vou exatamente me pronunciar sobre metas de inflação, até porque eu estou neste prédio. Então, agora, eu diria assim, convergir, ou seja, voltar para a meta, ir na direção da meta, eu espero estar vendo a inflação fazer isso muito antes. Se ela vai alcançar a meta, a data exata, eu acho que aí as projeções do Banco Central, com devido faixa de erro, indicam, eu diria que o melhor cálculo que a gente tem no momento. Qual é a sua segunda pergunta, depois da meta, o que você perguntou? Antecipar algumas medidas, se possível. Antecipar algumas medidas de ajuste e se esse cenário, com essas medidas e essa equipe comprometida com o ajuste, que pode, de alguma forma, retomar a credibilidade e minimizar os impactos sobre a inflação? Bom, medidas até a gente já começou a tomar. Como eu mencionei, o reajuste lá do BNDES foi uma coisa importante. Esse ajuste também, sobre alguns excessos, no caso das pensões e do próprio seguro-desemprego, são ajustes importantes que vão não só trazer economia, mas, eu acredito também, serem favoráveis à própria dinâmica do mercado de trabalho. Então, a gente está começando, obviamente, pelo lado do gasto. A gente tem que começar esse tipo de ajuste pelo lado do gasto. Dá para querer começar pelo lado da receita. Como eu falei, a gente deve, eventualmente, considerar alguns ajustes também do lado da receita, principalmente coisas que deem uma sinalização, que facilitem o tipo de transformação que a gente quer, inclusive gerando poupança e apontando a direção de investimentos. Mas eu acho que, mais do que o que, eventualmente, pode ser feito em relação à receita, o importante é que a gente já começou, e a gente começou, por um lado, que é absolutamente essencial para a economia funcionar bem, que é o lado de também ter um controle das despesas públicas, de tal maneira que você não seja amanhã forçado a estar mais, de uma maneira sistemática e, no médio prazo, ainda aumentando ainda mais a carga tributária. Esse é um esforço conjunto. A gente só consegue estabilizar a carga tributária na medida em que o gasto público, como eu falei, inclusive os obrigatórios, etc., tiveram uma trajetória que dê conforto. E também em que a gente tenha essas outras coisas que eu mencionei na minha fala, que facilitem o crescimento, de tal maneira que, também com um crescimento mais alto, se a gente não criar novos gastos, a própria trajetória do gasto se torna muito mais favorável. Eu acho que a nossa estratégia vai ser sempre a parte do ajuste fiscal e a parte de medidas que estejam dando flexibilidade, agilidade, economia e dando confiança para as pessoas poderem investir e também ser mais fácil de investir. Agora, o nosso colega da RBS, por favor. Lá atrás, ministro. Pode falar no microfone. Boa tarde, ministro. Caroline Rosito, RBS. O que eu queria saber é se já há uma expectativa de quando vai ser regulamentada a lei da indexação da dívida dos Estados com a União, projeto que foi aprovado ano passado no Congresso Nacional, e como isso vai ser feito. Se o senhor deve chamar os governadores para, enfim, conversar e fazer o acordo, no caso, o governador do Rio Grande do Sul também. Isso é um tema bastante complexo. Eu acho que, não vou me adiantar, antes de estar com toda a equipe já a pleno vapor, o secretário do Tesouro, e isso é um tema muito atinente ao Tesouro, à própria Secretaria Executiva. Então, mas, certamente, dentro do que a lei prevê, dentro do que a conveniência do setor público, nós vamos estar fazendo o máximo de diálogo possível. Esse é um tema importante, é um tema que é acompanhado com atenção também até fora do Brasil, porque, por causa dos seus impactos sobre a dívida de modo geral, como eu falei, a gente tem que centrar a nossa atenção de maneira a estar reduzindo o custo de financiamento da nossa dívida e estar garantindo o reconhecimento internacional da excelente qualidade dessa dívida. Então, as nossas decisões também têm que levar a isso, porque o rating da nossa dívida, o reconhecimento da nossa dívida e o custo de financiamento são fatores que têm um impacto muito grande em todo o setor privado. Pequena empresa, a empresa grande, quem emite, quem toma dinheiro emprestado, todo mundo que quer fazer um projeto, acaba sendo bastante impactado. Então, ela tem que ser uma prioridade. Eu gostaria de saber do senhor, como exatamente o senhor pretende aumentar o nível de investimento privado na economia e reduzir o papel do BNDES no financiamento a longo prazo? Bom, eu não cheguei a dizer nada sobre o papel do BNDES, então não sei se é o caso de improvisar algo aqui. Mas, em relação ao crescimento da participação do setor privado, eu acho que há algumas coisas que serem feitas. Uma delas é a própria confiança na situação fiscal, de modo geral. Isso, como eu acabei de falar, tem um impacto no custo de financiamento da dívida e, por conta, em toda a curva de juros do país. Na medida que a gente tiver a consolidação fiscal, os juros acabam, principalmente os juros longos, que não é o juros controlado pelo Banco Central, mas os juros que têm a ver com a credibilidade, com a tranquilidade no país, eles tendem a cair. Isso tende a facilitar para quem está fazendo um projeto conseguir trazer recursos do mercado. O próprio desenho de certas possibilidades de projetos também, eu acho, que ajudam. E eu diria que, mencionei muito rapidamente, a harmonização da tributação dos instrumentos e veículos de investimento também facilita você ter um pool, ter uma base mais diversificada de investidores. Então, você não trabalha de um dia, não trabalha que tenha uma fórmula mágica, mas é o resultado de uma série de ações, de coerência no que a gente for fazer e muito baseado na evolução da situação fiscal. E também o que às vezes se convenciona, as chamadas condições micro. Porque na medida em que for mais fácil, na medida em que houver maior concorrência, houver maior número de participantes na economia, tudo isso tende a baixar os custos, tende a baixar o próprio custo do financiamento e com isso, naturalmente, você vai atraindo investidores, você vai atraindo pessoas mais firmas, mais pessoas interessadas a estarem desenvolvendo negócios. Agência CMA. Oi, ministro. Ali, ali à esquerda. Tudo bem? Ministro, hoje a ministra Cátia Abreu, em uma entrevista para a Folha de São Paulo, comentou que o setor sucro-aculeiro é um setor que estaria precisando de um PROER, de algum tipo de ajuda. O governo trabalha com algum tipo de ajuda em setores específicos, como, por exemplo, no caso do setor de etanol? Ou é uma coisa que a gente pode se preparar e não vai ter? Eu acho que... Quantos detalhes de uma eventual, vamos dizer assim, reorganização do setor sucro-aculeiro? Eu acredito que várias das coisas que a gente está fazendo, foram mencionadas, aí, realinhamento de preços, etc., tendem a vir dar um alento a esse setor. Eu sei que em algumas áreas, inclusive, já há investimentos em novas tecnologias, etc., que também devem... estão já criando oportunidades. Então, eu acho que, certamente, a filosofia vai ser, primordialmente, reorganizar, dar sinalização de preços adequados, a abertura do mercado, de tal maneira que, como todo mercado saudável, tem os que entram, tem os que saem, tem os que compram, tem os que são vendidos. Onde, exatamente, o tesouro pode vir a contribuir para isso? Eu não digo nenhum tesouro, mas a fazenda, de modo geral, eu acho que, na medida que a gente tiver medidas microeconômicas que facilitem essa flexibilização do mercado, e também se evolua nesse realinhamento de preços, eu acho que o setor sucro-aculeiro, com a capacidade que ele tem, o fato das condições, vamos ser frãos, as condições da agricultura, climáticas, etc., no Brasil, de modo geral, são favoráveis, eu acho que ele consegue retomar a competitividade com bastante vigor. Agência Brasil. Boa tarde, o Elton Máximo, da Agência Brasil. Onde você está? Aqui. Ah, está. Seguinte, vários consultorias estão já considerando a possibilidade da meta de 1,2% do PIB para este ano ser difícil de ser alcançada, mesmo com cortes expressivos, calculam que, no máximo, seria alcançado 1%. Para alcançar 1,2%, realmente, o governo, em algum momento, vai ter que mexer em programas sociais e investimentos públicos, como o PAC? Qualquer mudança de rumo significa você fazer esforço. Eu acho que a gente está bem entendido que não há expectativa de infringência em direitos ou coisas assim. No investimento, a gente tem que ver a situação, como é que estão indo, qual é a dinâmica. Eu acho que nós temos cada vez mais alternativas. Então, eu acho que, assim, difícil, você sempre pode dizer que alguma coisa é difícil. Eu acho que a gente tem capacidade de alcançar. A gente tem capacidade de alcançar com um impacto mínimo na economia e garantindo a continuidade de todos os programas que são essenciais. Eu não tenho muita dúvida sobre isso. A gente vai ter que estar tendo persistência, mas eu acho que não há razão de achar que a gente não vai conseguir ou que vai ter algum grande problema. Mais uma vez, eu acho que, na medida que a gente estiver bem alinhado e as coisas começarem, como já começaram a ir se desenvolvendo, a confiança deve voltar. Eu acho que algumas decisões que têm sido postergadas, suspensas, vão voltar a ser tomadas. e, provavelmente, depois de um curto hiato, a gente vai ver a economia se relançando. Então, acho que isso é natural. É assim que nem quando a gente, sei lá, está muito cansado, alguma coisa assim. No primeiro momento, o corpo parece ser meio batido, mas, daqui a pouco, a gente se recupera. Bem, vamos para a última pergunta, agência-estado. Agência-estado, quer dizer? Boa tarde, ministro. Eu gostaria de que o senhor pudesse falar um pouco sobre a questão da Lava Jato. A operação Lava Jato, ela impõe muitos desafios para a economia, o principal deles, nesse momento, é de crédito. Muitas linhas de financiamento se fecharam e isso já pode ser observado em alguns bancos, que eles já vêm relatando essas dificuldades. Eu gostaria de saber como é que o governo vai enfrentar esse problema, principalmente porque ainda há muitas incertezas em relação aos desdobramentos da operação e se o governo está preparado para isso, se a área econômica está preparada para isso. Uma segunda pergunta, eu gostaria de saber... Um atacado não vale, hein? Ué? Um atacado não vale. Gera, fazia a segunda, porque eu escolho... Vai. Uma segunda pergunta. É se o senhor poderia falar um pouco mais sobre esse basta do patrimonialista que o senhor tanto citou, tanto falou no seu discurso agora há pouco. O que o senhor pode dizer isso mais na área econômica? Muito bem. Veja bem, o basta do patrimonialismo não é exatamente uma invenção minha. Como eu mencionei, eu apenas estou ecoando, até pela afinidade do pensamento, o que foi exposto e o desafio que foi colocado no discurso de diplomação há umas poucas semanas atrás. E eu acho que realmente isso é importante, porque o que é, na verdade, isso? Isso é assim, qual é a distinção entre patrimonialismo e, vamos dizer assim, um pouquinho lá, o que eu falei da antítese? A antítese é você está dando... Todo mundo mesmo pede igualdade, você ter clareza nas regras, todo mundo poder jogar no jogo, não tem uns que estão no jogo, outros que estão fora. E aí, com as consequências também de maior governança, de melhora, que é exatamente o répto que foi colocado naquele momento pela presidente. Então, eu acho que isso realmente, o Brasil, ele tem maturidade. maturidade. Isso tem um impacto tremendo em dar confiança a mais pessoas quererem tomar risco, porque, eu não estou falando aqui nenhuma novidade. Quando você acha que você tem chance, está certo? Todo mundo está jogando, tem chance, você tem muito mais vontade de fazer as coisas, não é? Se você acha que, ah, não, isso... Ah, eu não estou no grupo, alguma coisa assim, estou falando assim, é um conceito, que, pelo menos no passado, já havia sido identificado, eu citei ali o Raimundo Faoro, tem outros, muitos outros que já estudaram isso. E eu acho que a modernização, isso é uma coisa atávica, quem conhece aí um pouco do assunto sabe, isso é uma coisa atávica, histórica, lá dos tempos dos reis e tal. Numa sociedade moderna, uma sociedade inclusiva, eu acho que um pouco que a presidente botou muito claro, é assim, você ter o patrimonialismo, isso não é compatível com uma sociedade inclusiva, porque a sociedade inclusiva é o quê? É aquelas que as regras valem para todo mundo, todas as empresas podem entrar, todo mundo pode competir, inclusive, até o estrangeiro pode competir também, para a gente ter mais, vamos dizer assim, ter mais desafios, crescer, ficar mais forte, então, acho que isso tem um pouco de desafio, no sentido de que, talvez, um pouquinho menos zona de conforto, às vezes, mas o que nos faz melhor, é a mesma coisa quando a gente, vamos imaginar, pegando um outro exemplo da nossa vida cotidiana, agora, quando você sabe que você pode entrar numa faculdade, está certo? se você sabe que aquilo é uma competição que é aberta e tal, você tem vontade de estudar, você vai brigar para passar no concurso, está certo? Eu acho que a nossa economia é isso, e do lado da fazenda, a gente tem exatamente que dar certezas, tem que dar regras claras, porque isso também diminui, vamos dizer assim, a ansiedade das empresas, diminui a energia que elas vão gastar, às vezes, para ter que se proteger, porque também acontece isso, quando as coisas são incertas, você, ao invés de tomar risco, você fica se protegendo, então, eu acho que o elemento, como foi dito, de mudança, reforma, mudança, essas coisas que foram tão faladas no ano passado, elas se traduzem na economia, exatamente nisso, mais concorrência, regras bem claras, não é fácil fazer isso, você mudar essas estruturas, não é fácil, eu acho que é um desafio para o Ministério da Fazenda, e a gente vai estar tomando decisões, sistematicamente, nesse sentido, mas eu acho que, esse é, vamos dizer assim, é mais um passo, na agenda de inclusão, na agenda de, todo mundo participar, no jogo, e ela tem a vantagem, como eu falei, ela muda, a maneira de governança, inclusive, respondendo-se, muito brevemente, em relação ao que você falou, eu tenho certeza que esses episódios todos que você mencionou, vão resultar, como resultaram, no caso de outros desafios que a gente já tem, vão resultar na melhora das companhias, na melhora da maneira com que as coisas são feitas, em companhias mais fortes, companhias abertas, companhias que vão estar lá, sob maior pressão, até de mercado, que é o que faz uma economia ser forte, uma economia ser inovadora, inovação não nasce, ela nasce dos desafios, ela nasce da necessidade de você estar respondendo a situações novas, e eu acho que nós, no Brasil, somos totalmente capazes de fazer isso, nós somos uma sociedade em transformação, uma sociedade que todo mundo quer, está participando, está participando em condições iguais, e a nossa economia tem que responder a isso, a gente tem a maturidade, a gente tem os instrumentos, e eu acho que a gente tem a vontade. Mas e o crédito, o crédito que está secando, em alguns momentos, em algumas empresas já secou? Adriana, Adriana, Olha, assim, eu não tenho como falar de cada... Porque assim, você está me fazendo uma questão que é específica e genérica, então acaba assim, você me citou uma hipótese que é supostamente específica, mas genérica, aí fica um pouquinho difícil de eu responder, está certo? Eu fiz um acordo com todo mundo. Gente, temos que encerrar, agradeço a todos, o ministro tem um outro compromisso, não vai faltar a oportunidade para a gente estressar mais esses temas, agradeço a todos, boa tarde. Está certo? Muito obrigado. Ministro, vai ser um vídeo de força? Gente, você acompanhou ao vivo a entrevista coletiva concedida pelo ministro da Fazenda, Joaquim Levy, logo após a cerimônia de transmissão do cargo. O ministro destacou a necessidade de se manter o crescimento do país e reforçou o empenho da equipe econômica em manter a inflação dentro da meta do governo. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.